Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado na noite do último sábado na Avenida Transcontinental da BR-364, perímetro urbano de Jiparaná O acidente aconteceu após um condutor, inabilitado e sob efeito de álcool, transitar pela contramão da avenida e colidir contra outra motocicleta, que seguia no sentido contrário Mesmo com a colisão, nenhum dos condutores se feriram A polícia militar foi acionada, assim como a polícia técnica, que realizou os trabalhos periciais A gente foi acionado pela central e chegando no local nos deparamos com essa situação Segundo as vítimas aqui, o condutor da motocicleta Bróis Vermelha estava subindo no sentido de Paraná-Presidente Médicos na contramão, inclusive está com sintomas também de embriaguez O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, onde foi constatado 0,76 de álcool expelido nos pulmões O condutor, inabilitado e embriagado, recebeu voz de prisão e posteriormente conduzido até a Unisp O condutor, emabilitado e embriagado, recebeu voz de prisão e posteriormente O condutor, emabilitado e embriagado, recebeu voz de prisão e posteriormente